Você pode não gostar de política, você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão, você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, que sabe que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja, não, eu sou eu. Agora se você quer um cara top... Não tem outro jeito.